Na manhã deste sábado, foi realizado o primeiro debate da Rádio Tubac e reuniu os três candidatos à majoritária de Tubarão, Stener Sorato, do PL, Carlos Stipe, do PSDB e Maristela Francisco, do PT. Todos os três candidatos puderam se apresentar e debater entre si sobre melhorias para a cidade, questões sociais, econômicas, entre outras. O debate foi mediado pelo comunicador Aruldo Silvoldura, com um total de cinco blocos. Após as considerações finais dos candidatos, todos os três se dirigiram à reportagem da Rádio Tubac e avaliaram o debate da emissora. De forma muito positiva, nós conseguimos apresentar as propostas que cada um tem e eu, particularmente, pude apresentar o quanto a gente está preocupado com o futuro da nossa cidade e, com certeza, vamos fazer dela a melhor cidade do estado para se viver. Vamos colocar Tubarão numa rota de crescimento, de desenvolvimento e fazer ela ser muito competitiva no estado de Santa Catarina, gerando emprego e renda. Primeiro, o agradecimento à direção da Rádio, na pessoa do padre Rafael, assim como ao apresentador, mediador, o Dura. Foi uma grande oportunidade para debatermos temas importantes para a coletividade. Tenho certeza, saímos daqui maiores do que entramos. Eu avelio de uma forma muito boa. Foi um debate democrático, qualitativo. Nós falamos o que pensamos, deixamos claras as nossas diferenças, por que queremos governar e, no meu caso, por que eu sou alternativa para Tubarão. Eu represento aquilo que Tubarão está precisando, oxigênio, sangue novo na política e uma vida e uma carreira honesta, limpa e uma trajetória de vida que me credencia e me habilita para governar Tubarão. Eu gostei muito do debate. A Rádio Tubar está de parabéns pelo trabalho realizado, com todo o seu efetivo técnico e com a mediação e a ancoragem do Dura. Na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, a Rádio Tubar realiza o debate com os candidatos a prefeito de Capivari de Baixo. Claudio Bittencourt, do PL, Expedito Michels, do Republicanos, e Márcia Roberge Carnindo, progressistas, confirmaram presença. O debate será às 9h30 da manhã, no 104.9 FM, com transmissão por imagens no Facebook e YouTube da Rádio e TV Tubar.